Gerômino, seu vaga, mano. Nós vamos ter que tomar a vacina da russa, hein? Ah, Tenório, eu não vou tomar, bem capaz. Então você vai ter que ir para Itajaí. Isso, coi. Estou até vendo você, Marta, de Itajaí com o fiatinho, ó. Eu se fosse você, eu tomava a vacina, hein?